As partes da litosfera vocês já viram em ciências, mas a gente vai repetir aqui, certo? É a crosta, o manto e o núcleo. Claro que vocês vão ver que isso tem mais camadas, além dessas que a gente está falando, que essas são as mais conhecidas, mas cada uma dessas se subdivide, tá? Então a crosta terrestre tem divisões. Vocês já estudaram a astenosfera? Ela faz parte da crosta. O manto tem divisões e o núcleo também tem. Núcleo externo, núcleo interno, enfim. A gente vai ver isso com calma. Mas como conhecer a litosfera? Como conhecer tudo aquilo que está abaixo dos nossos pés? Se a gente não pode estar lá dentro vendo essas coisas? Se a profundidade é enorme, a dificuldade de perfuração é maior ainda por conta da estrutura sólida do planeta. E outra situação, é muito profundo, tá? Então, além de quente, extremamente quente. Como que a gente faz para ter acesso a tudo isso? Aí vem a Mãe Natureza e nos presenteia com erupção vulcânica, geyseres, certo? Que são aquela água quente, que depois eu vou explicar como se forma mais à frente. E, é claro, as rochas. Então é dessa maneira que a gente consegue conhecer o que tem dentro do planeta Terra. Já que o ser humano não pode chegar lá, então a Terra nos traz presentes para a gente conhecer. E mais interessante, para a gente perceber que as rochas fazem um ciclo. Vocês lembram na aula passada, que eu disse que agora vocês vão estudar toda a biosfera. E na biosfera tem litosfera, hidrosfera e atmosfera. E cada uma delas tem ciclos. Que a natureza não está parada, ela está em movimento. E aí a gente pensa assim, ah tá, o ciclo da atmosfera, o ar, os ventos, esse eu vejo. O ciclo da água, chove, como é que fala? Infiltra, isso daí tudo eu também vejo. Mas na Terra, a litosfera, não vejo movimento, não vejo ciclo. Pois saiba que ele acontece de maneira lenta, muito lenta para nós, seres humanos, no tempo civil. Ela acontece, esse ciclo acontece em tempo geológico, que é um tempo muito mais longo do que a nossa vida. Mas acontece sim, tá? Então não pense assim, ah, a professora disse que essa rocha que eu tenho na mão, um dia ela vai estar nas profundezas do núcleo. Ela já esteve e vai voltar para lá. Então eu vou enterrar ela. Não precisa, tá? A própria natureza, a Terra vai dar um jeito. Eu vou explicar para vocês como, tá? Mas vamos aos pouquinhos. Ciclo das rochas. Aqui na apostila de vocês, na apostila não, na tela de vocês, certo? Quero vocês olhando para a tela agora do computador ou do celular. Eu tenho o ciclo das rochas num diagrama simplificado. O que significa isso? Não está cheio de esquemas ali, só está mostrando o básico mesmo, tá? Nós temos três tipos de rocha. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. A rocha ígnea também é chamada de rocha magmática. Tá bom? Então rocha ígnea ou magmática? Magmática, magma, lá de dentro do planeta Terra. Ígnea vem do grego ígnes, que significa fogo. Tá bom? Então quente também. É só pensar, magma é quente, ígnea vem de fogo, que significa quente. Essa rocha vem de onde? Das áreas mais profundas do planeta. Depois eu tenho as rochas sedimentares e as metamórficas. Eu vou explicar cada uma separadamente, só que agora eu quero que vocês olhem o esquema do ciclo das rochas. Olha só, vocês percebem que entre a ígnea e a sedimentar, a flecha vai e vem? Entre a metamórfica e a sedimentar também e entre a ígnea e a metamórfica também. Para dizer que esse ciclo, ele não tem um início exato e ele não precisa ser exatamente na mesma ordem. Eu não preciso ter uma ígnea que vira sedimentar, que vira metamórfica. Eu posso ter uma metamórfica que vira sedimentar, que vira ígnea. Então, não tem, no ciclo das rochas, não tem um início e fim. O importante, a lógica, gente, da natureza é renovação. Então, quando eu for falar da atmosfera, quando eu for falar da hidrosfera, tudo isso vocês vão ver que tem ciclos para renovação na natureza. A própria vida tem renovação na natureza. Você nasce, cresce, reproduz para garantir a espécie e morre. Para que você morre? Para outros nascerem e ocuparem esse espaço. Certo? Entenderam? Então, tudo é cíclico. Tudo tem essa lógica de ciclo. E a gente tem que cuidar de todos os ciclos para que o grande ciclo do TGS, que é a Teoria Geral de Sistemas, da biosfera, continue acontecendo. Por isso que nós não temos poder de interromper nada disso. O ser humano não manda em nada. Ele é só mais uma parte do ciclo. É bem importante entender. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o ciclo das rochas. Tem sim. Eu acho que a gente vai falar disso, tá? Vamos lá. Primeira rocha que vocês estão vendo aí, que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu vou explicar cada uma. Agora eu preciso que vocês estejam com o caderno aí, em mãos, para fazer anotações, para escrever, tá? Que eu vou explicando as rochas. Embora tenha explicação na pochila, eu acho bem importante que vocês anotem essas explicações que eu digo, para não se confundir. E também para não ficar com uma linguagem muito difícil, assim, né? Então, aí eu vou facilitando um pouco os conceitos para vocês. Vamos lá. Vamos começar pela rocha ígnea. Estão vendo lá em cima? No esquema que eu coloquei? Nesse esqueminha aí, a rocha ígnea, se você olhar assim, de relance e não prestar atenção, o que ela parece? Parece um monte de prédios de uma cidade. Pois é. Não são prédios, tá? Isso aí são tudo rochas uma ao lado da outra. Rochas ígneas. E detalhe é que essas rochas, esse conjunto de rochas que vocês estão vendo aí, eles acontecem nessa formação, assim, em especial nas ilhas, tá? E essas rochas, todas elas, têm um formato de pentágono. Tem cinco lados. E é como se fosse um cubo. Um cubo, não. É como se fosse um cilindro. Só que ele não é redondo. Ele tem cinco lados, tá? Uma estrela? Não, não. Deixa eu ver. Sabe o formato do paralelepípedo na rua? Para fazer aquelas ruas calçadas? É aquele formato, de cinco lados, tá? Um pentágono. Então, e aí, por que que essas rochas são assim? Por conta do movimento frequente das ondas que batem nelas e o vento. Então, vai desgastando como se estivesse num ritmo. Vai desgastando sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Então, todas vão tendo o mesmo corte. Parece feito pelo ser humano. Se você olha, você pensa, nossa, não, isso aqui não foi naturalmente que se formou. Mas foi. Só que a questão é que foi num ritmo perfeito da natureza. Entre vento e o impacto das ondas, certo? Bem interessante, né? Mas, enfim, ali não são prédios. São rochas ígneas, tá? O que que quer dizer rocha ígnea ou rocha magmática? O que que isso significa? O que que eu posso escrever? O que são rochas magmáticas ou rochas ígneas? São rochas que se formam da solidificação do magma. Anotando aí, galera? Vamos lá, escrevendo, todo mundo. Rochas que se formam da solidificação do magma, certo? Vamos lá. Vou explicar por partes o que que é solidificação e o que que é o magma. O magma é todo aquele material plástico, plasmático, que se forma dentro do manto da terra, certo? E que se forma toda a área de manto do planeta terra e que quando sofre pressão extrema das temperaturas internas do planeta, ele busca um pedaço, uma parte na superfície para vir à tona, para explodir. Vocês todos já devem ter visto em casa uma panela de pressão funcionando. O que acontece com a panela de pressão? Conforme a água vai esquentando, ela vai gerando uma pressão ali dentro por conta do aquecimento, né? E o movimento das partículas da água, ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aí, como ela não consegue, os gases que se formam não conseguem sair, porque você trancou a panela, ela vai ter só aquela pontinha lá em cima da panela de pressão para conseguir sair. E aí é que faz barulho, gira, porque é uma tentativa de escapamento de muitos gases. É a mesma coisa quando eu falo do interior da Terra. Lá no manto está tudo em movimento, o magma está em movimento, está tudo muito quente. Então, está gerando pressão, está gerando gases e está tudo isso movimentando. Precisa de uma área de escape, né? Para que isso venha à tona, para não explodir o planeta. Então, isso precisa ter áreas de escape. Quais são essas áreas de escape? A gente chama elas de derrame de lavas, que são as lavas que saem sem ter o cone vulcânico, elas saem do solo mesmo. Existem vários lugares no planeta em que isso acontece. E as áreas de vulcão mesmo. O vulcão é como se fosse aquela tampinha, aquela encaixezinha, aquela válvulazinha da panela de pressão, certo? Na Terra. Então, é por ali que vão sair os gases todos, né? E a água da tua panela. É por ali que vão sair os gases acumulados e o magma que está em movimento dentro da Terra. Só que este magma, lá dentro da Terra, presta atenção, ele se chama magma, tá? Aquele material chama-se magma. A partir do momento que o vulcão entrou em erupção e esse magma entrou em contato com a superfície, entrou em contato com os gases da atmosfera, eu chamo isso de lava. Dentro da Terra, dentro do vulcão, magma. Entrou em erupção, saiu do vulcão, entrou em contato com o planeta, entrou em contato com a superfície, com a atmosfera, eu vou chamar isso de lava, tá? Então, as rochas magmáticas são essa lava, né? Que vai solidificar. Então, o que eu chamo de rocha magmática? Solidificação do magma. O magma entrou em erupção, virou lava lá fora, está escorrendo e isso vai solidificando. Por quê? Tá. Perto do vulcão é muito quente. O magma está numa temperatura altíssima, concordo. Porém, presta bem atenção, a temperatura externa, quando esse magma chega aqui fora, em forma de lava agora, né? A temperatura que ele encontra aqui fora é muito menor do que a temperatura de dentro do planeta, onde eu tenho entre 4 e 6 mil graus, certo? Então, a temperatura lá é elevadíssima. Chega aqui fora, mesmo que esse vulcão entrasse em erupção lá no meio do deserto do Kalahari, 60 graus, 60 graus diante de 5 mil não é nada, né? Então, esse magma, quando entra em contato com a nossa superfície, ainda tem mais os gases, né? Oxigênio, hidrogênio, etc. O que acontece? Ele vai solidificando. Ele estava quente, ele vai solidificando. Vocês também já devem ter visto em algum... Tem um programa legal, acho que é no History Channel, em que os caras... Só que eu esqueci o nome, é brincando com fogo, não sei o que é com fogo, em que eles fazem espadas, certo? Eles têm que fazer espadas, facas, eles têm que fazer esses instrumentos... Mexendo com fogo! Eu não lembro... Não, é desafio sobre fogo. Ah, isso aí. É, esse aí. E aí, o que eles fazem? Quando a gente assiste os episódios, para poder moldar, para poder forjar, a gente chama, né? Para poder fazer daquele pedaço de ferro, daquele pedaço de metal, um facão, uma espada, para forjar, eles precisam fazer o que com esse metal? Aquecer, não é? Aí, eles esquentam esse metal e, conforme ele vai ficando quente, ele vai ficando bem vermelho. Bem vermelho. E aí, eles começam a bater com algum outro material para ir dando formato. Por quê? Porque esse calor muito grande, ele derreteu... Não derreteu totalmente, mas ele amoleceu aquele metal, certo? Vocês veem que fica vermelho, assim como a lava. Por quê? Porque é o calor que faz com que esse metal, ele mude a estrutura dele e ele possa ficar mais flexível para a gente mexer nele e fazer o formato que quiser. Mesma coisa. Lá dentro da terra, é como se esses metais do magma estivessem aquecidos. Então, eles têm aquele aspecto avermelhado e são moles, né? Eles são flexíveis. Chegando na superfície, a temperatura é fria. O que os caras fazem depois que eles terminam de moldar as facas e as espadas lá? Eles simplesmente tiram da chama do fogo. Porque aí ela esfria, perde a cor avermelhada, vai ficando mais escura e fica naquele formato. Igualzinho as rochas magmáticas. Quando chegam na superfície, a temperatura é menor, elas esfriam, ganham um aspecto escurecido entre vermelho, escuro, marrom e preto, que são as cores das rochas magmáticas. E aí elas ficam com aquele formato final, porque elas solidificam, elas esfriam e ficam sólidas. Saem daquela situação de material magmático, plasmático e ficam sólidas, tá? É assim que se formam as rochas magmáticas. Eu vou pegar uma rocha magmática aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu achar uma aqui. Vê se vocês conseguem enxergar. Estão vendo que ela brilha? Certo? Estou vendo. Se nós estivéssemos na sala, eu ia passar essas rochas para vocês. Mas aqui já dá para ter uma noção, né? Então, essa rocha aqui chama-se hematita, tá? E ela é uma rocha magmática. Esse brilho dela aqui, gente, não foi porque ela foi polida. Sim, ela está polida. Ela não tem pontas nem nada. Vocês estão vendo. Mas ela tem na natureza mesmo esse aspecto vítreo, esse brilho, tá? Porque ela é uma rocha magmática. Então, ela é uma rocha escura, mas ela tem metais junto com ela, ok? Isso aqui, sim, já foi parte do fundo de um vulcão e lá das partes mais internas da Terra. E ainda não passou por outro processo. No momento, ela continua uma rocha magmática. Vocês estão vendo? Chama-se hematita. Essa rocha aqui. Ô, prof. Eu disse, se a gente estivesse na sala, eu ia passar uma por uma para vocês verem, né? Agora que me deu vontade de pegar. É, pois é. Então, quando vocês tiverem oportunidade de ver uma rocha diferente, assim, peguem ela para observar, para analisar. E daí, dependendo da possibilidade, devolve para a natureza, né? Tá bom? Essas aqui todas eu deixo aqui porque eu uso para aula. Mas as outras, sempre que eu posso, eu mantenho elas nas suas áreas originais, na natureza. Tá bom? Minha mãe fala que sempre tem que pedir para as pedras para ver se elas deixam você levar ela ou não levar ela. É, geralmente você sente alguma coisa no seu corpo para ver se você... É uma questão de respeito com a natureza. Exatamente. E a natureza levou o respeito. É, que legal. Eu coloco as minhas pedras, geralmente, no sol, prof. Sim, para energizar. É água com sal. Eu coloco água com sal, elas ficam brilhando. Exatamente. Ó, eu tenho outra aqui, ó. Não é hematita, essa, certo? Mas ela brilha mais ou menos do mesmo jeito. Ó, deixa eu ver se vocês vão ver a diferença. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Estão vendo? Essa é a hematita, essa brilha mais, essa brilha um pouco menos. Estão vendo? Ó. Mas qual que é a grande diferença entre uma e outra? É que essa aqui tem pequenos fragmentos de mármore no meio, tá? Enfim, vamos recapitular só um pouquinho para poder passar para a próxima. Rochas magmáticas são rochas resultantes... Qual o nome da minha mesmo? Não, essa não. Essa, calma. Já vou chegar lá. Ana, daqui a pouco a gente fala dessa. Ó, essas são rochas magmáticas, ok, gente? Elas são resultado do resfriamento e solidificação do magma. Geralmente, rochas escuras. O ferro é um tipo de rocha magmática, tá bom? Existem duas divisões, duas classificações das rochas magmáticas. O importante é anotar, dentro das rochas magmáticas, tá? Eu não tô falando de outra agora, tô falando das rochas magmáticas. Dentro das rochas magmáticas, eu tenho as rochas intrusivas e extrusivas. Anota aí. Eu vou explicar o que é uma e o que é a outra. Anotaram? Vamos lá. Extrusiva, prof? Extrusivas. E-X-T-R-U. Extrusivas. E a outra é intrusiva. I-N-T-R-U. Intrusivas. Tá. O que são as rochas extrusivas? São aquelas que se resfriam e solidificam aqui fora na superfície. Tá? Depois que entrou a erupção e tal, é que ela vai entrar, ela vai se tornar uma rocha de fato. Tá? Exemplo de rocha, sim. Não sei se as mães de vocês têm em casa, se vocês já viram. Eu não tenho nenhuma aqui agora. Mas vocês já viram a chamada pedra pomes? Ela é bastante utilizada pra quando vai na pedra de furinho. Eu vi uma. Acho que já. Não é uma única, mas eu sei que eu vi. É, ela se parece muito assim. Ela quer parecer uma esponjinha, só que ela é uma pedra, né? Branca, cheia de furinho. Cheia de furinho. Já ouviu falar. O que é que eu trago, prof? Você tem? Ô, prof, eu também tenho uma, prof. Aí coloca na tela pra o pessoal ver. Ó, peraí. Ô, prof, eu tenho uma, mas ela não tá comigo agora. Mas na próxima quinta eu vou trazer todas que eu tenho. Tá. Eu tenho uma que é tipo... Parece que tem ouro junto. É isso, traz pra gente ver. Olha só, essas rochas extrusivas, gente, tá? Essas rochas que tem, que resfriam aqui fora na superfície. Essa que eu dei o exemplo pra vocês, a pedra pômes. Ela também é muito fácil de você quebrar ela. Por quê? Porque essa parte que solidificou é o cálcio. Você sabe... Isso. Põe mais perto, Alicia, pra eu poder ver. É. Isso. Vocês estão vendo a rocha da Alicia? Ó. É uma pedra pômes. Vocês sabem o que é a pedra pômes, é? Alguém já contou pra vocês? Olha, prof. Isso, Henrique. Põe mais perto que eu não tô enxergando, Henrique, a tua. Aí, ó. Exatamente. Ó, Alicia e o Henrique. Valeu, galera. Que bom que vocês tinham pra mostrar. Isso. Ó. Essa rocha que vocês têm aí, que é a pedra pômes, pômes, vocês sabem como ela se forma na natureza? Toda vez que o vulcão entra em erupção, ou que há um derrame de lavas, quando essa lava, desculpa, entra em contato com a água, ela forma espuma, tá? Ela ferve e forma espuma. Essa espuma solidifica e forma a pedra pômes. Então, a pedra pômes é a espuma da lava em contato com a água. Quando a lava entra em contato com a água, ela cria uma espuma e essa espuma, conforme vai resfriando, vai solidificando e formando a pedra pômes. Sabe quando a gente tá no mar? Sabe quando a gente tá no mar e tem aquela espuma do mar assim? Então, imaginem aquela espuma solidificando, tá? Virando uma rocha. É isso que acontece. Só que não do mar, né? Aí, é essa lava que quando cai no mar, cai num rio, entra em contato com a água, ela forma essa espuma pela transformação das próprias partículas que tem ali, presentes tanto na água quanto na própria lava. Ela vai formar uma espuma, vai ter uma transformação química. Essa espuma, conforme for resfriando, vai solidificando, porque ela tá carregada de cálcio e calcário, desculpa, e outros pequenos minerais, e vai formando a chamada pedra pômes. Legal isso, né? Bom saber disso. Aposto que vocês não sabiam. Então, e aí vem as outras rochas que são magmáticas ainda, só que rochas intrusivas. Elas se formam ainda dentro do solo, tá? E elas vão se resfriando lá dentro do solo, até que alguém vai cavar, alguém vai mexer e vai quebrar partes dessa pedra. Sabe quando a gente compra pedra pra casa da gente, por exemplo? O que eles precisaram fazer pra que essas pedras, essas britas, viessem parar na tua casa? Eles tiveram que encontrar algumas áreas pra minerar, pra extrair essa rocha, daí vai lá uma empresa de mineração, que quebra, que fragmenta essas rochas pra que a gente compre. Mas essa rocha que tá resfriada lá dentro, ali, que não foi você que foram, essas empresas tiveram que cavar, abrir o espaço pra encontrar essas rochas, essas rochas que estão ali, que estão solidificadas, são rochas intrusivas, tá? Isso se for perto de vulcão. Não tô dizendo que todas as rochas agora que estão dentro do solo são intrusivas. Essas que eu tô falando intrusivas são as magmáticas, tá bom? Seguindo o ciclo das rochas, eu vou seguir o ciclo das rochas pra direita, tá bom? Mas isso não tem uma sequência exata, tanto faz. Mas seguindo a direita, essa rocha magmática entrou em contato com a área externa do planeta, certo? O vulcão entrou em erupção, ela esfriou esse magma, essa lava, solidificou, formou uma rocha. Essa rocha, por conta do processo da força da gravidade, ela vai rolar e vai vir parar perto da superfície. Ela tava lá em cima no vulcão, outra erupção, tudo bonitinho. Ela vem parar na superfície, essa rocha magmática. Agora, essa rocha magmática na superfície, ela vai começar a sofrer a ação do vento, que vai fazer ela rolar e ao mesmo tempo vai, como que eu vou dizer pra vocês, vai fragmentando ela, vai desgastando ela, certo? Então, ela vai sofrer a ação do vento. Conforme o dia for mais quente ou mais frio, as moléculas se aquecem ou se resfriam. Tudo é composto de moléculas, gente. Tudo, o que tem vida e o que não tem. Se essas moléculas da rocha estiverem num lugar quente, essas moléculas vão se encolher, elas vão compactar. Se essas moléculas estiverem num lugar frio, gelado, elas vão expandir. Sabe quando a gente coloca água numa garrafinha? Até a boca. E daí põe no congelador. E quando ela congela, ela estoura. Ou então fica com o fundo da garrafa arredondado. Significa o quê? Que as moléculas expandiram. É a mesma coisa na natureza com as rochas. E aí essa tua rocha magmática, ela foi parar num lugar bem gelado. Ela foi rolando e ela é de um vulcão que fica, deixa eu pensar num lugar aqui, no Japão. Um vulcão que fica no Japão e que tem época de neve e ela vai resfriar, congelar. Além do desgaste dela estar rolando e do vento estar carregando, esse resfriamento do ambiente vai fazer com que as moléculas dela expandam. E o que vai acontecer com isso? Ela vai creque, fraturar, quebrar. Já virou duas rochas. E essas rochas estão sendo desgastadas. Pelo vento, pela chuva. Cada vez que cai chuva na rocha, vão soltando pequenos fragmentos dela, tá? Bem pequenininhos em algumas rochas, em outros mais. E aí essas rochas que vão soltando esses fragmentos, esses fragmentos vão se acumular. Lá embaixo, na parte mais baixa da superfície. É uma rocha aqui, uma rocha ali, que foi soltando, fragmentando. Esses pedacinhos, esses fragmentos, a gente chama de sedimentos. E eles vão se acumular nas áreas mais baixas. Com a passagem de centenas, de milhares de anos, com essa situação de chuva, de vento, de calor e de frio, esses pequenos sedimentos, eles vão começar a se juntar, vão começar a formar uma coisa só. E aí eles vão compactar, a gente diz. E isso se chama rocha sedimentar. Ela é feita com pedacinhos de outras rochas. Certo? Gente, alguém pode me dizer, por gentileza, quem é? Ah, tá, já vi. Vinícius aqui. Só vou colocar mais ele, que tá chegando agora. Ô, Proc, daqui a pouquinho eu vou ter que sair, porque é aniversário da minha mãe, que vai contar só um parabéns, daí eu já volto, tá? Tá, tudo bem. Olha só. Então, deixa eu continuar aqui. Em relação às rochas sedimentares, o que vocês podem escrever sobre elas? O que são rochas magmáticas? São rochas do resultado resfriamento da lava, beleza. Agora, o que são rochas sedimentares? Rochas formadas pelo processo de sedimentação de outras rochas. Tá? Então, elas são a sedimentação de outras rochas, de fragmentos de outras rochas. Tá bom? O que mais que eu posso dizer sobre isso? Onde se formam? Em terrenos baixos, ok? Em áreas de bacia sedimentar, que são aquelas partes mais baixas do relevo. Se formam em terrenos baixos, são resultado da acumulação, primeiro acumula, depois compactação de outras rochas, tá? Com resíduos orgânicos. E aí é que está a parte mais interessante das rochas sedimentares. Quando eu falo em rochas sedimentares, eu também vou falar de fósseis. Conhecem os fósseis? Já viram algum fóssil? Fósseis, geralmente, são... Já trouxe. São, então... Fósseis, geralmente, são matérias orgânicas, são restos de animais e vegetais e alguns fungos também, né? Que, ao sofrer impacto de estar perto de outras rochas, ou dependendo do solo onde ele está, ele foi compactando junto com essas rochas e acabou fossilizando. Ou seja, acabou virando uma rocha junto com a rocha, tá? Onde acontece isso? Em rocha magmática? Não. Em rocha metamórfica? Não. Só nas sedimentares. Por quê? Porque as sedimentares, elas já são um conjunto de sedimentos que foram ficando em terreno baixo e compactando, compactando. Aí morre um peixe ali em cima. Esse peixe vai ficar ali, ele vai entrar em processo de decomposição, mas como os ossos dele também são feitos de cálcio e tem também minerais, eles não se decompõem. Eles ficam presos naquela rocha que vai agregar mais rochas e assim vai formar os fósseis, tá? Tem uma região do planeta que todas as rochas que eles encontraram lá, todas as rochas, se você trincar, bater nelas, elas racham ao meio e tem o fóssil de um peixe no meio ou de algum pequeno molusco. Todas. O que deixa claro que aquilo ali já foi fundo de mar ou fundo de rio, né? Eles dizem que aqui provavelmente foi fundo de rio e não de mar. Mas, enfim, já foi fundo de alguma área alagada. Muito interessante também. Essas são as rochas sedimentares, formadas por sedimentos de outras rochas. Tá? Entenderam, gente? Beleza? Vou mostrar algumas rochas sedimentares agora pra vocês. Vamos ver se eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Interessante. O nome dessa rocha aqui é a Amazonita. Não sei porquê. Ela não é da região do Amazonas, mas alguém que... Não é essa rocha. Esse tipo de rocha. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ver se vocês enxergam. Estão vendo? Ó, que ela é meio verde. E ela é meio... Só pra ver. Eu tenho uma dessas. O meu pai achou qual o nome, Profe? Não. Depende. Tem que ver de perto. Porque por ser verde não é necessariamente esse tipo de rocha, tá?